Fala galera ligado aqui no canal da Perfect Automotive, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Amorim, técnico da Perfect e estamos com um velho conhecido do canal, esse Fox já esteve aqui na sua terça-feira em vídeo técnico. Hoje a gente vai substituir amortecedores dianteiros, mas como faz muito tempo que a gente mexeu nesse carro, vamos aproveitar para fazer uma preventiva e vamos trocar vários outros itens. Então fica ligado que vem bastante conteúdo importante aí. Já desce o dedo no like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Então é isso aí pessoal, vamos aproveitar aqui, vamos tirar a roda do carro, vou utilizar uma parafusadeira de impacto e uma chave de 17mm, para a gente primeiro folgar e tirar as rodas do carro. Vou tirar as traseiras também, lembrando que a gente vai fazer uma preventiva, então vamos trocar geral. O foco é no amortecedor dianteiro, fica ligado nas dicas de amortecedor, mas vamos aproveitar aqui para deixar zerado, trocar a bieleta, vamos trocar amortecedor traseiro também, tá? Para desmontar aqui, vou usar essa parafusadeira lateral com a chave de 17mm, para tirar a bieleta, tá? Lembrando que eu estou utilizando todas essas ferramentas de desmontagem, porque essas peças vão ser descartadas, tá? Na hora de aplicar, a gente vai aplicar com o torque recomendado aqui, e passar todos eles para vocês posteriormente. Então, já aproveitei que eu vou trocar a bieleta, ela está em boas condições, tá? Olha, não tem folga, é uma bieleta da Perfect Automotive, só que como ele utiliza esse carro os fins de semana para o segundo trabalho dele, vende ovo, entrega produtos de limpeza também, é um carro que roda bastante, então a gente vai fazer uma preventiva para deixar o carro zeradinho. Vamos agora desmontar o amortecedor aqui também. Então, com a chave de 17mm, também já tirei o parafuso que prende aqui o amortecedor na manga, já está lembrando que esse amortecedor, ele não é um semestrutural, ele não vai parafusar direto, mas sim dentro de uma manga aqui que prende ele. Agora, utilizar uma chave de 10mm para soltar aqui e deixar livre o flexível de freio, tá? Para ficar mais fácil, porque a gente vai precisar dar umas pequenas batidinhas aqui para ele soltar. Então, bora lá. Então, beleza, fiz a retirada dele aqui, até uma dica importante para vocês que é legal, para não ter sempre aquela piadinha de vizinha, e aí, sobrou parafuso, né? De algum amigo, para você não perder nenhum parafuso, volta ele aqui para a posição que ele estava, igual eu costumo guardar os parafusos assim. Quando eles não são muito específicos, eu pego e aponto eles novamente aqui onde eles estavam, só para não perder, depois é só pegar e montar, tá? Então, o flexível já está livre aqui. E nesse caso aqui, a gente vai precisar também soltar a ponteira homocinética, tá? Por quê? Para facilitar a movimentação aqui da manga, para a gente conseguir tirar o amortecedor, senão ele não vai baixar. Vamos precisar soltar a ponteira homocinética e também o pivô do carro. Então, vou levantar ele um pouco mais para a gente estar retirando, tá? No caso da homocinética aqui, a gente vai estar utilizando uma chave estriada aqui de 30 milímetros, tá? Para estar soltando a porca central e lá embaixo uma de 19 milímetros para tirar o pivô. Tirando essas duas peças, já fica mais solto ali o montante, eu tenho espaço para estar soltando o amortecedor. Então, bora lá. Então, aqui na parte inferior do pivô, utilizei uma chave de 18 milímetros, está óbvio que eu já tinha folgado. Daí, ó, vou destacar o pivô da manga. Agora eu vou pegar uma pução, eu vou bater aqui só para tirar a homocinética, para eu ter essa mobilidade melhor aqui e conseguir retirar o amortecedor, tá? Vou dar uma outra dica legal para vocês aqui, de como abrir um pouco essa manga para você não precisar ficar dando pancada, tá? Você vai abrir um pouco ela e conseguir retirar o amortecedor. Aqui, pessoal, ó, dica para vocês, ó. Peguei uma chave Allen, ela entra bonitinha. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente gira ela, que ela vai abrir o que a gente precisa para folgar, para tirar o corpo do amortecedor, tá? Só que agora a gente vai fazer o quê? Vou baixar o elevador e soltar lá na fixação superior para ficar mais fácil. Posteriormente, a gente tira a parte de baixo, beleza? Então, aqui, ó, estou usando essa marretinha de anti-retrocesso. Dei umas batidinhas, como eu já folguei aqui, ó, com a chave Allen, vocês viram, ó? Eu já consigo tirar aqui o amortecedor, tá? Agora eu vou fazer o quê? Soltar lá a fixação superior. Eu falei que ia soltar lá em cima primeiro, mas como eu coloquei aquela chavinha, ela facilitou. Então, agora vai ser muito mais fácil para a gente aplicar. Vou soltar ele lá. Vamos desmontar, vamos trocar por uma peça nova. Trocar o kit também, que a gente vai estar colocando o kit novo ali de batente da Perfect Automotive. Apresentar para vocês a peça e deixar a frente zeradinha aqui. Posteriormente, a gente vai lá para a parte traseira trocar o amortecedor. Aqui na dianteira, na parte superior, são três parafusinhos 13, tá? Nesse caso aqui, ó, tem a sirenezinha do alarme. Tomar cuidado para a gente não danificar ela, que ela está grudada nesse parafuso. Então, devagarzinho, a gente tira o primeiro. Tirou o primeiro aqui, ó, afasta a sirene por enquanto. Agora, tem mais um lá atrás. A gente vai estar soltando aqui. A chave não entra, então eu vou utilizar outro tipo de chave. Por hora, eu vou soltar esse outro lateral aqui, tá? Foguei o outro lateral. Restante, eu retiro de forma manual aqui, utilizando as mãos, tá? Pronto, tirei mais um. Só falta outro. Vou pegar uma chave de catraca que acessa aqui atrás. E agora, nesse último, a gente tem que tomar cuidado na hora que estiver terminando de folgar, segurar o amortecedor para ele não cair nos nossos pés ou danificar alguma coisa aqui debaixo do carro. Aqui nesse cantinho aqui, ó, a gente teve que usar essa chavezinha especial aqui, ó, a meia lua, por quê? Eu não consigo colocar a chave de catraca aqui por conta da distância. Ele bate em cima. Com uma chave reta, eu não consigo ter o ângulo porque eu bato no módulo aqui. Qual que é a ideia aqui, ó? Vem com a chave, ponho ela e, ó, consigo folgar manualmente, tá? Óbvio, isso para quebrar o torque. Daqui a pouco eu vou segurar a peça aqui e vou soltar o restante na mão. Então, peça velha na mão, já podemos ver aqui que o amortecedor está bem surrado, né? É um carro que ele usa bastante. Vamos apertar aqui com o encolhedor de mola. Lembrando que você deve tomar muito cuidado no manusear dessa ferramenta aqui, para você não soltar a mola porque tem muita pressão aqui e você pode sofrer um acidente. Então, fiz isso aqui com calma, sem pressa, observa direitinho. Está na posição certinha, está alinhado os dois, está sempre perpendicular aqui um à frente do outro. Coloquei aqui, beleza. Agora a gente vai utilizar uma chave de 22 milímetros para estar tirando aqui a porca central, tá? Vou botar algumas voltas, tá pessoal? Com a chave Allen, a número 7, tá? Uma chave de 21 milímetros. A gente vai folgar aqui algumas voltas, porque eu ainda preciso encolher essa mola, tá? Então, folgo algumas voltas, não tiro tudo. Até porque se você tirar tudo com a pressão da mola aqui, você pode sofrer um acidente. Beleza, já quebrei esse torque e agora eu vou literalmente encolher as molas. Lembrando aqui, encolhi sempre respeitando para não deixar torto, está vendo? A mola, ela encolheu de forma aqui retinha. E agora a gente finaliza aqui com a chave Allen, a manual, tá? Isso aqui a gente pode usar também na hora da montagem. Também não, principalmente na hora da montagem de forma manual, tá? Então aqui, ó, a gente já fez a desmontagem. O batente, acho que tentaram salvar, falaram que possivelmente estava batendo por conta do batente. O guarda-pó já está danificado, né? A gente vai tirar só esse calço aqui da mola, porque isso aqui a gente vai fazer uma limpeza e vai recolocar no novo kit, tá? A gente vai retirar isso aqui. E o amortecedor, ele já está até com a haste azulada, né? A gente vai limpar isso aqui também, limpar essa mola para remontar. E olha aqui como que está esse amortecedor, ó. Totalmente estourado, tá? Então, como o outro do outro lado ali que a gente já trocou, a gente vai descartar e colocar um produto novo, colocar um produto perfeito, um produto de qualidade. Então, tá aqui, ó. AMD 0801. Anota o código aí, ó. Então, se você tem um Fox, tá? Saveiro ou Derivados, você encontra também as peças no nosso catálogo. Que está disponível para Android e OS aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Lembrando que vamos trocar também os kits, tá? Que são kits da Perfect Automotive também. Hoje você consegue encontrar lá no nosso catálogo. Esse aqui, ó. O CAD 0809. É o código. E a gente vai estar trocando, deixando tudo zeradinho aqui a parte de suspensão dianteira. Se liga que já, já a gente vai chamar. Chamar no torque. Então, aqui, pessoal, ó. Chave de 22 milímetros, tá? Essa Allen aqui, ó. Ela é uma de 6 milímetros. Cheguei até o final, não vai soltar. Ele tem o auto-travante aqui. Fizemos a limpeza da mola, do kit. Colocamos o kitzinho coxinho novo da Perfect Automotive também. Então, a gente tem um conjunto completo para estar voltando lá para o veículo. Então, vamos remontar o amortecedor. Passar o torque aqui desse parafuso. Chamar legal. E daí, a gente vai colocar também uma bieleta nova. Que é essa aqui, ó. KBT 4067. Se você quer ver o vídeo de como trocar a bieleta, eu vou deixar um card aqui. A gente já trocou a bieleta, inclusive, desse carro. Porém, aqui a gente não vai mostrar a troca na íntegra. Porque se trata do vídeo do amortecedor. E a gente já está fazendo a preventiva. Então, quer saber? Vai lá no vídeo que a gente vai deixar o card aqui, beleza? Então, bora colocar o amortecedor lá e chamar. Chamar no torque. Só aproveitar aqui, pessoal, ó. A peça nova para vocês falarem. Pô, mas você trocou agora há pouco e já está trocando de novo? Estamos fazendo uma preventiva, tá? Vocês podem ver que a peça não tem folga nenhuma. Matheus, tenta puxar aí, ó. Vou pedir para o Matheus puxar, hein? O Matheus está sempre participando. Vai lá, Matheus, tenta aí. Movimenta aí, ó. Tem bastante, tá? A peça está sem folga nenhuma. O barulho que vinha lá para dentro da carroceria era proveniente dos amortecedores estourados, tá? Então, a gente já fez a substituição. Vamos aproveitar para colocar a bieleta nova. Porque por mais que elas estejam em bom estado, elas trabalharam com o amortecedor estourado. E o correto é que a gente também troque esses itens, tá? Então, vamos remontar lá e vamos chamar. Chamar no torque. Então, mais uma dica aqui, pessoal. Assim como a gente fez lá. Quem lembra do vídeo da Audi A3 8L que a gente trocou suspensão completa também, amortecedor? Linha Volkswagen no geral, tá? Sempre passar ou uma vaselina ou uma graxa aqui, ó. Na base da peça, tá? Para ajudar a ela escorregar. Até porque a gente tem uma pintura nova aqui. Passei aqui. E passei aqui dentro da manga. Ele vai me ajudar na colocação da peça, tá? Então, feito isso. Agora eu vou colocar aqui a fixação superior com os três parafusos de três milímetros. E depois a gente aperta lá embaixo. Então, só para não esquecer, já colocamos os três parafusos aqui, tá? Eles são parafusos M8, classe de resistência 10.9. E aqui a gente vai aplicar 33 milímetros ou 3,3 quilogramas força a metro de torque, tá? Então, para isso, além daquele torquímetro, pode ser que você precise de um torquímetro específico até 25 milímetros ou até 30 milímetros, tá? Mais precisa do torquímetro, vem nos dois primeiros aqui e chama no torque. Agora vamos lá para baixo, fixar o parafuso da manga e passar o torque para vocês também. Então aqui, pessoal, só para não me perder, já coloco o suporte novamente aqui do flexível, tá? Aquele parafusinho 10 que eu tinha colocado na posição aqui, só rosquei para ele não sair. Vocês vão ver aqui, ó, como está aberto a manga e eu passei a graxa aqui, ó, com facilidade. Eu já consigo subir aqui, ó, o amortecedor. Nesse caso, eu praticamente não precisei apoiar nada. Ele já está na posição, tá? Como eu vou saber se ele está ou não na posição? Óbvio, dá para eu olhar ali e estar alinhado o suporte. Mas se eu passar o parafuso aqui, ó, e ele atravessar, é que já está na posição de montagem, tá? Então aqui, pessoal, eu dei só um pequeno toquezinho aqui no meu elevador, só para aconchegar. Já passou o parafuso, tá vendo? E daí eu venho aqui, ó, tiro minha chave alien, viro ela, já fecho a manga, fica tudo alinhadinho. E eu posso remontar aqui, vou passar o toque para vocês agora do parafuso da manga. Então aqui, ó, nós temos um parafuso M12 de 10.9, a classe de resistência. A gente vai aplicar aqui com um torquímetro 125 Nm ou 12,5 kgfm de toque. Então agora já está no lugar. Agora, vamos chamar 2 kgfm só nesse parafuso aqui, tá? Ó, no M10 aqui. M10 não, M6 de 8.8, 2,5 kgfm. E a gente vai aplicar isso aqui e já vamos colocar a bieleta também. Então agora, pessoal, só vou aqui, ó, colocar a bieleta no lugar, tá? Daí eu vou levantar o carro, vou fazer o aperto dela com o carro no alto. Por qual motivo? Porque eu ainda preciso colocar o pivô no lugar também e reapertá-lo, tá? Então, coloquei aqui as duas extremidades da bieleta. Agora, bora levantar o carro. Vamos apertar tudo e deixar esse carro perfeito, deixar esse carro perfeito, tá? E agora vamos chamar, né? Pegar o torquímetro aqui e vamos chamar, chamar no toque. Agora, ó, puxamos aqui. Alinhamos, o pivô já entra no lugar. Vamos colocar novamente a porca. Colocou a porca, a gente já pode movimentar aqui, esterçar o veículo. Pra quê? Ficar mais fácil. A gente vem com a chave 18 aqui e reapertar esse pivô no lugar, tá? Aqui você não consegue colocar um torquímetro, pessoal. Mas o que eu vou pedir? Chave manual, que é óbvio, é só o que entra. Apertou, sentiu aqui o feeling na mão, que não está indo mais. Está no fim do curso, não tem nenhuma folga aqui radial. Está aplicado de forma correta, tá? Se você sentir alguma folga, por algum motivo, você está aplicando, fala, o pivô está com folga. Verifica se esse pivô não deve ser substituído por um pivô sob medida, tá? Porque acontece de você ter o desgaste da manga e existem pivôs sob medida, tanto na manga quanto na bandeja do veículo, tá? Então aqui vai ser mais no manual mesmo, vai chegando no finalzinho, a gente vem com a chave e aperta pra não deixar nada folgar. Pessoal, aqui ó, já apliquei na parte de cima e lá de baixo, tá? Ele é um parafuso M10 da Bioleta, a classe de resistência de 8.8 e nós vamos aplicar 60 Nm ou 6,5 kg, 6 kg força metro de torque. Corridinho novamente, porque eu já estou meio emocionado. Nós vamos pegar o torquímetro ali e chamar no torque e vamos finalizar a dianteira, só terminando lá, trocando os amortecedores traseiros pra deixar a nossa preventiva aqui 100%, tá? Finalizada a dianteira, tá? 110 Nm cada parafuso, 11 kg força metro de torque. Já montamos amortecedor, bieleta, já substituímos outros lados também. Pra finalizar, só vou colocar o amortecedor traseiro, mas esse vídeo também já tem no canal. Se você quiser ver a substituição e os torques certinhos, tem mais um card aqui em cima, clica lá e assiste. Esse foi mais um conteúdo do Canal Perfect. Se você gostou, considera se inscrever, compartilhar, comentar aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado pela audiência e deixa eu ir lá terminar o meu trabalho. Falou! 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 Falou!